Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui é o nosso apartamento E aqui está o nosso estacionamento Cada um tem a sua vaga Este é o local para nós moradores deste apartamento jogarmos do lixo E é aqui que a gente guarda a bicicleta Do outro lado fica a entrada do nosso apartamento O nosso prédio ele faz uso de energia solar Para que todas as noites As luzes da frente de cada casa Fiquem acesas Sem ser cobrado dos moradores Desse jeito aqui Uma coisa que a gente achou bem diferente aqui É o uso do cartão para travar e destravar a porta Assim como na outra casa Essa porta também abre para fora O local para colocar as cartas É igual na outra casa Mas não tem a caixinha de correio aqui Então a gente tem que comprar essa cestinha Para que as cartas não caissem todas no chão Nós gostamos que a porta seja de metal Porque é bem prático para pendurar um monte de coisinhas Assim como na outra casa A chave geral fica na entrada Como em toda casa aqui no Japão Você tem que tirar o seu sapato para entrar Aqui também temos um espaço para isso Aqui é onde guardamos o sapato Logo aqui do lado a gente vai encontrar a pia e o chuveiro Essa pia aqui ela é bem simples Apesar de não ter nenhuma indicação Se você abrir a torneira desse lado de cá Vai sair água quente Se você abrir a torneira do lado de lá Vai sair água fria Como a pia ela fica do lado do banheiro Às vezes o vidro pode embaçar um pouco Para que isso não aconteça existe aqui um sistema Onde você além de acender a luz Vai funcionar um sistema que vai impedir que o vidro fique embaçado Esse daqui é o chuveiro Que como todas as outras casas que a gente morou O chuveiro sai E também tem o ófuro Uma coisa bem interessante desse apartamento É que dentro do chuveiro Você pode controlar a temperatura da água Essa é a temperatura da água que vai sair pelo chuveiro E essa é a temperatura da água que vai encher a banheira O vermelho é a torneira para a água quente E o azul é a torneira para a água fria Se você trocar essa válvula aqui Você escolhe sair água por essa torneirinha Ou pelo chuveirinho Essa casa ela é bem pequena e pouco arejada Então eles pensaram em um sistema bem legal Para a gente poder secar a roupa dentro do chuveiro A gente pendura a roupa naquele ferro ali E esse exaustor aqui em cima funciona de duas maneiras Através desse controle que fica do lado de fora do banheiro Você pode escolher entre chupar o ar ou assoprar o ar Aqui no corredor nós temos um armário com uma pequena bagunça Continuando Aqui nós temos a máquina de lavar Como vocês podem reparar a torneira não é aqui A água vem ali do fundo onde está a mangueira E essa válvula aqui da frente é onde você vai abrir ou fechar a água que vem dali Como em todas as casas que vimos até agora aqui no Japão A nossa máquina de lavar também fica nesse espaço reservado E nessa porta aqui fica o banheiro Esse banheiro aqui é um pouco mais espaçoso do que o da outra casa Nós achamos bem legal porque tem um armário aqui Onde a gente pode guardar papel higiênico Os produtos de limpeza E umas coisinhas aqui E ele é bem espaçoso Essa privada aqui é bem mais high-tech do que a que a gente tinha na outra casa Tem um monte de botões aqui Várias funções Se vocês quiserem saber com mais detalhes como ela funciona Escrevam nos comentários pra gente E este é o único quarto da casa A casa aqui é muito pequenininha Então eles fizeram esse sistema Pra poder ventilar a casa Como está frio, vamos deixar fechado E como toda casa aqui no Japão não pode faltar Temos o nosso ar condicionado Para sobrevivermos ao inverno e ao verão E agora na parte de cima Nós temos a sala e a cozinha Gostou do vídeo? Gostou da nossa casa? Você quer ver mais? Clique em gostei Adicione esse vídeo aos seus favoritos E compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Matanê! Bye-bye! A porta da nossa casa é caminhada pra fora Eu vou para a galera O vermelhinho é a torneira para a roupa, hein? A roupa E esse é os adeus, Alstor? Aqui nós temos a... Se vocês quiserem saber mais Conhecerem mais outros tipos de privada Aqui nós temos a máquina de lançar Ok, você cortou minha cabeça, né? Lógico que eu saia só Sai! 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 Tchau!